Meditações e Exemplos sobre o Purgatório e as Almas, por Monsenhor Ascânio Brandão Dia 11, de novembro, o Purgatório e as Almas consagradas a Deus Sim, todos os que se consagraram ao serviço de Nosso Senhor assumiram tremendas responsabilidades com a consagração ou os votos que fizeram Receberam mais luzes e graças do que os simples fiéis Foram privilegiados pela vocação, que os colocou num plano superior Muitas graças e privilégios, sim Porém muitas e tremendas responsabilidades Hão de dar contas mais severas a Nosso Senhor Que zelo não devem ter para conservarem a pureza de consciência, e evitarem todo pecado, ainda mais leve Santa Francisca Romana, cujas visões do Purgatório são bem conhecidas, dizia ter visto no fundo do abismo as almas consagradas a Deus, e que padeciam no Purgatório e abaixo, muito abaixo dos leigos As penas, dizia ela, eram proporcionadas à dignidade e à posição que ocupavam na Igreja As visões de Santa Francisca são confirmadas por muitas outras idênticas de outros santos e almas eleitas, que sempre atestam o rigor com que a Divina Justiça pune no Purgatório as faltas e imperfeições dos seus eleitos Que isto cause impressão, nas almas consagradas e se lembrem que o sofrimento estão preparando para depois da morte e quando levam vida de tibias e não se esforçam por corrigir defeitos que talvez julguem, sem importância Tremam os superiores Tremam os prelados Que excusa podem achar diante do Senhor o grande juiz dos vivos e dos mortos quem recebeu com a teologia e com a ciência sagrada tantas luzes sobre a vida espiritual e viveu inundado no oceano de graças e de misericórdia E as almas que foram entregues aos pastores e das quais hão de prestar contas ao Senhor Compreende-se porque os santos fugiam das prelaturas e dignidades, porque tremiam diante de uma mitra ou de um báculo pastoral É preciso ser muito fiel à vocação e cumprir a missão confiada com muita perfeição A Madre Francisca do Santíssimo Sacramento, uma santa religiosa carmelita de Pampeluna, teve 220 aparições de almas do purgatório Entre estas almas viu dois papas, cardeais, arcebispos e bispos, cônegos e padres e muitos religiosos e religiosas Nestas revelações, os dignitários eclesiásticos lamentavam dolorosa e terrivelmente terem desejado e procurado dignidades na igreja E muitos sofriam por negligências no serviço de Deus Ó Francisca, geme uma alma sacerdotal, um bispo Um bispo Meu Deus Antes eu nunca o tivesse sido Que responsabilidade Outra se lamentava Os homens pensam que basta ser padre É um estado que exige uma grande pureza de vida Francisca, eu apenas me salvei Devemos rezar com muito fervor e oferecer mais sufragios pelas almas consagradas a Deus Elas darão contas mais severas a Nosso Senhor e terão um purgatório mais longo e doloroso Não canonizemos muito depressa sacerdotes e religiosos logo após a morte O purgatório das almas consagradas a Deus é terrível, dizia uma vidente Por quê? Porque tiveram mais facilidade, e muitos meios para evitar e abreviar o seu purgatório, e não os souberam aproveitar Quem mais recebeu? Quem de Deus recebeu mais graças, há de dar contas das graças com mais rigor Os ignorantes, os simples, os que não receberam tantos favores e privilégios do céu, naturalmente Terão que dar a Deus menos contas dos seus pecados e serão julgados com menos severidade Que não será o juízo de um sacerdote, de uma religiosa, almas esta cercadas de luzes Assim enriquecidas de uma multidão de graças Eis porque é mais terrível há de ser o purgatório dos sacerdotes e das almas consagradas a Deus, bem como das pessoas que possuem mais conhecimento e receberam mais graças de Nosso Senhor nesta vida Não nos lembramos da parábola dos talentos Santa Francisca Romana teve muitas visões admiráveis, e Nosso Senhor a fez descer em espírito ao purgatório Viu ela sacerdotes e religiosas muito abaixo dos leigos, em sofrimentos horríveis e padecendo muito mais do que leigos que haviam cometido faltas bem graves e alcançaram o perdão na hora da morte Foi revelado à Santa que padeciam mais porque neste mundo receberam muito mais graças, ocupavam um lugar muito alto no sacerdócio e a consagração ao serviço de Deus Minha filha, dizia uma alma do purgatório a uma religiosa, segundo conta Monsenhor Lovitch, Minha filha, seja bem santa, porque o purgatório dos sacerdotes e das religiosas é terrível No dia primeiro do ano, Santa Margarida Maria rezava por três pessoas recentemente falecidas, Duas religiosas e um secular Nosso Senhor lhe apresentou as três almas, dizendo-lhe, qual das três queres salvar primeiro, filha? Senhor, escolhi vós mesmo, segundo o que for para vossa maior glória Então nosso Senhor escolheu pessoa secular, dizendo que as religiosas tiveram nesta vida muito mais graças e meios para espiar os pecados pela observância da regra, e que o secular não havia recebido tantos privilégios e favores Os ignorantes, os pobrezinhos, os humildes cheios de boa vontade, e que não receberam de Deus tantas graças e meios de se santificar como as almas consagradas a Deus, terão naturalmente muita escusa no tribunal divino e bem aliviado lhes será o purgatório pela divina misericórdia Os religiosos meditem como em diversas aparições particulares Nosso Senhor revela quanto pune na outra vida a falta de observância da Santa Regra e como esta Santa Regra facilita a expiação da pena temporal neste mundo e abrevia, se não livra a alma consagrada do purgatório A observância regular é um meio poderoso de santificação, uma grande penitência que enche a alma de méritos Por um pouco de sacrifício de quantas penas não se livram na outra vida aos religiosos fiéis à Santa Regra? E como devem tremer as almas consagradas ao pensarem nas contas mais rigorosas que hão de dar a Deus pelo número tão grande de graças escolhidas que receberam e as quais talvez não tenham correspondido? Até os santos Para entrar no céu é mister uma pureza angélica, uma alma bem purificada e sem a menor mancha de imperfeição Eis porque até santos, homens de grande virtude passaram pelas chamas expiadoras do purgatório, segundo diversas revelações particulares. O venerável padre Cláudio de La Colombiere, diretor espiritual de Santa Margarida Maria e um homem de extraordinária virtude, chamado por nosso senhor amigo e fiel servo, segundo foi revelado à Santa a sua dirigida, passou pelo purgatório. Morreu ele em paralimonial em 15 de fevereiro de 1682, às cinco horas da manhã. Uma jovem veio trazer a notícia à Santa, rezar por ele e mandar e rezar por sua alma. Pouco depois do enterro, recebeu à Santa outro recado misterioso, deixar de rezar por ele, porque agora ele é quem rezará por vós. Algum tempo depois, a superoura do mosteiro notou que Margarida não rezava nem pedia mais orações pelo seu diretor espiritual e perguntou-lhe a causa. Minha Madre, o padre La Colombiere não está mais em condições de receber nossos sufrágios. Agora é ele quem reza e pede por nós. Está no céu. Graças à misericórdia do sagrado coração de Jesus, ocupa um belo lugar no céu. Apenas para espiar algumas pequenas negligências no exercício do amor divino, passou ele pelo purgatório e esteve privado da visão divina até o momento de ser sepultado. Eis um grande servo de Deus privado do céu por algumas longas horas de um dia. Santa Lucada viu o grande e virtuoso papa que foi Inocêncio III, nas chamas do purgatório. Quem és? Pergunta santa, uma aparição que sofria muito. Sou o papa Inocêncio III. Meu Deus, um papa tão santo no purgatório. Sim, espio minhas faltas. Pela misericórdia de Maria fui salvo, mas ainda me falta uma longa expiação. Tenha pena de mim. São Roberto Belarmino, no seu livro de Gemitou Columbai. Livro III. Capitão. 9. Refere-se a esta aparição, concluindo. Qual será o prelado, o homem de responsabilidade que não trema diante disto? Quem não há de escrutar bem seu coração e procurar evitar as menores faltas? Até os santos passaram e passam pelo purgatório. Como é necessário ser angélico e muito santo para entrar no céu? Viam-se homens de uma grande virtude, santos, que passaram no purgatório, segundo o testemunho de revelações particulares, como as de Santa Brígida, Santa Teresa, Santa Margarida Maria e outras. Quanta delicadeza de consciência não é preciso a um sacerdote para oferecer cada dia o santo sacrifício da missa e desempenhar a missão divina do seu ministério? Que purgatório terrível o do sacerdote tíbio! Que purgatório terrível também o das religiosas e religiosos que tão facilmente transgridem a regra! Exemplo, o purgatório e a ordem seráfica A prática do sufragio às almas é uma tradição da ordem seráfica. A grande penitente Santa Margarida de Cortônia disse Nosso Senhor numa revelação, recomenda da minha parte aos meus irmãos menores que se lembrem muito das almas do purgatório, porque o seu número é incalculável, e quase ninguém reza por elas. Diz-lhes também da minha parte que não se miscuam nas coisas do mundo e levem uma vida de pobreza e de recolhimento para que não sejam severamente castigados na outra vida. Que lições para nossa alma! E para consolo nosso, meditemos este exemplo que nos traz a auréola seráfica. Uma crônica manuscrita do século XIII narra isto. Um nosso irmão da província da Sachônia voltava para o convento após uma pregação, quando lhe anunciaram que haviam falecido dois religiosos, o padre guardião e o padre vigário. Eis o que sucedeu! Na seguinte noite o padre estava em oração, quando vê entrarem na cela os dois defuntos cheios de esplendores e de uma beleza incomparável. Trêmulo de emoção, pergunta-lhes. Como vos achais? Salvos pela misericórdia de Deus! Respondem os bem-aventurados! E gozamos da visão beatífica. Não passastes pelo fogo do purgatório! Não, porque fizemos nosso purgatório no fogo da pobreza e Deus aceitou a expiação. Fiquem todos sabendo que nenhum de nossos irmãos irá para o purgatório se observar fielmente a regra de São Francisco e a santa pobreza, porque o crisol da pobreza purifica tudo. O terceiro franciscano aí no século, trazendo ocultos sob as vestes do mundo o hábito do pai seráfico, fiel à regra, não tem uma garantia. A santa regra das ordens e congregações religiosas e das ordens terceiras, é sempre uma garantia de salvação, e o livra, ou alivia muito o purgatório a sua observância. A santa regra das ordens e óbito do pai sergonitário. A santa regra de São Francisco e a santa regra.